Bem, o Brasil também vive uma onda de calor não tão forte, né? Só que por aqui em pleno inverno. Em São Paulo, a tarde foi mais uma vez abafada e muito seca. Vamos então conversar com a Fernanda Azevedo, que já está aqui em nosso estúdio. Boa noite, Fernanda. Hora da previsão do tempo. E eu te pergunto, tem alguma chance de chover no fim de semana para aliviar o... Não, Laerte, boa noite para você também. Aqui em São Paulo não tem previsão para chuvas. Aliás, esse é um mês de julho muito seco. E muito quente também. A gente tem aqui um levantamento das temperaturas nessa primeira quinzena do mês na capital paulista. As mínimas aqui estão quase um grau acima das médias e as máximas mais de dois graus acima do que é esperado. A situação das chuvas é ainda mais extrema. Julho já é normalmente um mês seco, mas em média cai 43, 44 milímetros de chuva por aqui. E até agora, ó, zero. Não choveu nada. Os pluviômetros da cidade de São Paulo estão zerados. Aí alguém pode comentar, ah, mas teve garoa essa semana, mas insuficiente para entrar na medição oficial da cidade. Só deu mesmo aquela refrescada. E ó, fim de semana vai ser de tempo bem seco, vai dar praia e vai esquentar também. No interior, a umidade do ar pode cair para níveis de alerta. Então tem que ter atenção para o risco de queimadas. Na capital paulista, vamos até ter uma gangorra nas temperaturas de novo por causa de uma frente fria que mais uma vez vai passar pelo estado de São Paulo enfraquecida. Amanhã será dia de calorão, muito sol, variação entre 16 e 28 graus. No domingo, a máxima sobe até 26. Podemos ter a entrada de uma brisa marítima à tarde, pode até cair uma garoa. E na segunda-feira, aquele refresco do ar polar, a máxima cai para 22 graus. Mesmo assim, sem previsão de chuva forte. E, Fernanda, por que as frentes frias não estão conseguindo chegar por aqui? É a massa de acérculo, que ela está muito forte, então ela cria uma espécie de barreira. A frente fria se forma no sul do país e aí quando começa o deslocamento, ela desvia lá para o oceano. E é o que vai acontecer no fim de semana. Tem um sistema de baixa pressão provocando temporais agora lá no Rio Grande do Sul. Amanhã ele dá origem a essa frente fria, vai intensificar as chuvas na região. Essa umidade acaba atraindo também nuvens do norte do país, então vai ter essa espécie de corredor de umidade aqui que percorre partes do Mato Grosso do Sul. Mas no domingo essa frente fria vai para o oceano e o calor predomina no fim de semana pelo país. Frio só lá no Rio Grande do Sul, mesmo assim não muito. Amanhã a máxima de 21 graus e 30 milímetros de chuva em Porto Alegre, faz 32 em Campo Grande. Em Recife, atenção para chuva forte de novo, 25 milímetros. Já Salvador e o Rio de Janeiro terão sábado de praia, máxima acima dos 30 graus. Esses são os destaques do fim de semana. Eu saio de férias a partir de segunda-feira. Quem vai trazer a previsão do tempo aqui no Jornal da Gazeta é o Felipe Vidal. Até a volta. Aproveite bem as férias, Fernanda. Até a volta. Boas férias, bom descanso e até mais. Até.